Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera! Estou hoje mais um dia aqui no MyDota2.net E, mano, estou hoje aqui para avisar vocês que eu já comecei as entregas com quem fez o formulário aqui no MyDota, beleza? E é isso, cara. Se quiser te depositar aqui utilizando o código amigo para ganhar um brindezão aí de 10 reais e ainda ganhar 50% de bônus, só depositar aí, beleza? Bem nice. Qualquer valor pode fazer o formulário. E, mano, hoje estamos voltando aqui, as caixas estão voltando, né? Do banco que teve a trade ban. Então, vamos abrir aqui bastante caixas novamente, 180 dólares. E eu quero transformar em 180 aqui e em pelo menos 300, cara. Será que vai conseguir? Não sei. Vamos abrir aqui umas caixas que a gente não abriu ainda. Essas caixas baratinhas eu não gostei muito, tá? Mas vamos tentar pegar umas caixas diferenciadas aqui. Vamos começar a cair imortal que a gente já conhece. Então, o poção está aqui. Domination imortal. O que é isso? 3 de 39. Deu ruim. Mais duas. Parece que eu sou do C7 um pouco mais baixo, mas eu sou do C7 um pouco mais baixo. Não sei por quê. Vamos ver o que veio pra gente. 4. 78! O que é isso, cara? O que é esse, cara? Golden's Reapers. Caraca, velho. Mandrake. 1, 10, 54. Beleza, deu ruim. Mano, eu vou riscar toda essa caixa, velho. Vamos testar essa caixa aqui, velho. Caixa imortal no Maidota 2, cara. Parece que é boa. Vamos ver, velho. O que é o dinossauro? Eu crio muito esse dinossauro. 15 dólares, 18, 14, 5, 53. De 34 que gastamos Profit. Dinossauro também God aí, então, velho. Dinossauro imortal também God aí, essa caixa. Vamos ver o que vem. Não sei se deu bom, hein, cara. Não sei se deu bom. 3, 1, 1. 33, 39. E pagou, mano. Um item e pagou as 4 caixas. Vamos ver o que vem agora aí. Para, 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 para. Se parar, será bom, mano. Passou. 14, 25, mano. Beleza. E as últimas 3 caixas. Duas caixas, vai. O que vem para aí, será, velho? Tá. Uma Beneful e uma Cristal. Beleza, guys. 180, começamos. Estamos no inventário com 221. Profitamos. Vou vender. Vou vender e vou abrir algumas troves. Aí. Abrir uma dessa daqui. Essa caixa aqui, mano. As Golden paga a maioria das Golden, né? Em todas. Tá. Essa daqui é ruim. O torcedor vai tirar o Profitão aí, cara. Não, até agora deu ruim. Vou perder o que a gente profitou lá nessa caixa aqui. Faz o seguinte, mano. Vamos ficar só na Immortals. Vamos fazer um vídeo de teste de caixa da Immortals, né? E, mano, vamos ver aqui o que a gente consegue chegar. Até quando a gente consegue chegar aqui na Immortals? A gente foi de 180 para 220. Vamos ver se a gente consegue chegar mais ainda. 5, 3, 14, 26. Deu ruim agora. Mano, tem um item. Essa daqui é bom. Essa daqui é 200 dólares. Maçã. 1, 2, 3. Tá dando ruim, hein? 8 dólares. Tá dando ruim agora. Bora, bora, mano. Tem que dar bom. Tem que dar bom. 8, 3, 1 pra gente. 8, 3, 1 pra gente. E deu ruim agora de novo. 2, 54, 10. Tá dando ruim, mano. Tem que dar bom, né? O que vem pra gente? Tome breaker. 14, 3, 18, 3, 40. Beleza. Primeiro profit agora. Mas tá bastante no prejuízo, cara. Opa, desculpa esse celular tocando. Volta aí, guys. Mais um. 28 dólares. Então deu um pouco de prejuízo. E duas rápidas. Última veio... 5, 10, 15. Beleza, mano. Ó, estamos no prejuízo bastante aqui agora, cara. É o seguinte. Vamos fazer alguns contratos. 59. 78. Profit. Beleza. Faz um contrato. 28. Para 12. 24. Para 14. Beleza, tem que dar bom, mano. Que isso, velho. 128 para? 128 para? Ah, 78 não. Aí trolou. Aí trolou. Beleza. Tive uma azar aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui. Maravilha. Golden... Esse daqui eu não tinha gigabit. 7 dólares. Quero ver. Quero ver. 14, 4, 14, 14, 48. Deu bom. Mais 4. Desate que eu já percebi que o bom é sempre mais de uma caixa, velho. Passa para o Golden Stufe. Passa para o Golden Stufe. 14, 4, 14, 14. Profit de novo. Beleza. Enquanto vem esse item aqui é Profit. Dei Profit. Não sei o que. Profit de novo. Que isso. Achamos a melhor caixa do site. Só Profit, cara. Só Profit, mano. Que isso, velho. E agora deu um prejuízo esse par. 33. Beleza. Deu 6 dólares de prejuízo. Então não tem muito problema. Bora lá. Bora lá que o sentido vai dar bom. Não sei, mano. Se vai dar bom hoje agora. Eu vou ver só um de novo. 25. Beleza. Quase pagou. Se ele vim 2 desse, ele já paga a caixa. Tem vim 2 desse. Meio 2. Pagou a caixa. Veio mais um desse aqui de 4 dólares ainda. Beleza. 36. E 2 rápido para finalizar. E 4, 2 não. Beleza. Rápido não dá bom. Mano. Temos 428. Então nos 10 bônus points. Vamos abrir uma... Para tocar de MMR. Duas dessas aí. Deu ruim. Voltar lá. Vamos ver o que vem para a gente. O que vem, o que vem, o que vem. Eita. Acho que deu ruim. 24. Vou vender. Eu lagou o site. Ou foi minha net. Eu não sei. Vamos ver aqui. Tá, mano. A gente começou... Pagou. Pagou. Mas a gente começou a ter um pouquinho de azar aqui. Parou de novo. Faz esse azinho para a gente aqui. Se bem que essa caixa quase paga o prejuízo é pequeno dela. Ela quase paga o prejuízo é pequeno. Olha lá. Pagou de novo. A gente já viu um golden, né, velho? De 70 dólares. Agora deu ruim. Vamos fazer o contrato de 63. Se 4 que deu ruim. Pegamos marcando a 20 dólares. Profit. Eu acho que era marcando. Nem sei. Vamos ver. Vou abrir 4 push de rápida. Push de queijo. Mais 4. Beleza. Mais 4. Beleza. Mais 4. Deu ruim. Mais 4. Beleza. Imortals agora. 4 imortals rápida. Que isso. Deu ruim. Beleza, mano. Contrato. Contratão. 107 dólares no contrato. Pode vir 400. Espero que dê profit. E... 78. Não, mano. Aí não. Aí pronto. Vamos tentar essa daqui rápida. Será que vai dar bom? 24. Deu ruim. 51. Deu bom pra caramba. 11. Deu ruim. 6 dólares. 6 dólares. A gente vem aqui nessa legendária. Abre 4. 2 dólares. Eu venho aqui de novo. Contrato. Quase que deu. 87 dólares de novo. Não tem. Deixa eu ver um pouco. 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 Calma aí. 6 e 12. 2. 24. 7. 44. Ah, não, mano. A gente tá tendo muito azar aqui, velho. Na moral, guys. Tiveu muito azar aqui, velho. 50 dólares. E veio... 69. Profit. Mas a gente teve muito azar aqui. A gente quase ripou agora. E, mano. 4 imortal pra tentar finalizar aqui. Recuperar um pouco. A gente teve um azar hoje aqui. Infelizmente, fazer o quê? Beleza. 33. Mais contratos. No sentido que vai dar bom no contrato, velho. Vai vir uma coisa bem cara. 33. Aí não, velho. 4 desse daqui. Bora, bora. Vem duas dessas distritas pra gente. Uma das 170. 25. O que que vem mais será agora? Será? Bora, bora. 18. Deu ruim. Guys, infelizmente hoje deu ruim. Tivemos muito azar aqui. Eu fiquei arriscando o contrato, o contrato e o contrato. Ferrou a gente. Acontece. Nem sempre se profita. E hoje a gente teve um hit bem grande, cara. Não abram caixas desse jeito que eu fiz, cara. Estejam calma, beleza? Fique querendo fazer contrato pra pegar item mais caro que você vai acabar se dando mal. Então, pega, tira o seu profit e tira do site, beleza? Então é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Mano, mais Dota 2 pra quem joga Dota. Sei que não tem muita gente que joga Dota no canal, mas se alguém jogar e quiser depostar aí pra ganhar esquisinha de brinde, já me ajudar. E ainda profitear aquele profitão aqui é nóis. Valeu. Vamos só terminar aqui, abrindo mais 3 aqui. Mais 2 aqui, ó. E terminar do jeito que a gente começou com um contrato de 55 dólares. E vai vir pra gente 200, será? E deu ruim, guys. É isso. Valeu. Falou. Fui. Voltei, guys. Mais um. 28 dólares. Então deu um pouco de prejuízo. E duas rápidas. Última veio.